Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, espero que todos vocês aí estejam bem. Hoje vamos a mais um vídeo de robô trader grátis para Derive.com que eu libero aqui na Trader Bots Club. Hoje nós vamos fazer esse vídeo que há muito tempo eu não fazia, é mais um reboot de um dos robôs que eu já havia liberado e hoje é o robô número 54, é o Senna. Eu vou passar um pouco aqui sobre as configurações dele como que ele trabalha, qual é a pré-análise que ele faz para operar e depois eu explico certinho como que você vai acessar esse robô e também trabalhar com ele na sua conta, ok? Então vamos lá gente, eu vou aqui fechar essa telinha e vamos falar como que ele trabalha, né? Ele opera no mercado sobe e desce, aquele básico Ryzenfall, tendência, valorização e desvalorização a partir da sua entrada inicial. Ele tem aqui quatro variáveis na aba 1 de gerenciamento. Eu fiz aquela limpa em todos os robôs, coloquei várias variáveis em português, deixei bem legal para quem gosta de utilizar essa minha plataforma avançada que tem a interface da Binary, né? Aqui você vai conseguir estipular a meta do robô, vai conseguir mexer no Stop Loss, que é o limite de perdas consecutivas, quantos Loss que tem que tomar para o bot parar sozinho, tá? Aqui a aposta inicial, que é a sua stake e também temos o fator de Gale 1.1. Lembrando, a maioria dos robôs, quando você coloca o fator de Gale, lembre-se de somar uma unidade a mais na grande maioria deles, tá? Se aqui está 1.1, ele vai fazer vezes 2.1. Se você coloca 2, ele vai fazer vezes 3 e assim por diante. A leitura, a questão do contrato é apenas de um tique, um bote bem rápido. Abrir um contrato, no próximo tique ele já finaliza a operação. Qual a leitura desse bote? Ele vai pegar na aba 2, vai fazer uma lista dos últimos 50 tiques, tá? E traçar uma média móvel simples. Quando está acima ou igual dessa média móvel aí, baseada no tique-tac, no último, ele vai entrar em cal. A mesma coisa vai acontecer quando for o contrário, tá gente? Então, tanto é mais ou igual, ele vai entrar para cima. Caso você perca o contrato e ele fique ainda abaixo ou igual ao último tique, ele vai entrar também e sobe. Ou seja, ele vai estar sempre trabalhando em cal, tá bom gente? Nesse momento ele está com 17 wins e apenas 13 loss. Está fazendo uma intercala boa. Porém, é aquilo. Leitura simples. É bote de um tique. Você tem que ter cuidado, tá? Se a sua banca é baixa, procure trabalhar com 0,35, né? De início. Aqui eu estou fazendo uma demonstração de robô. Não estou operando na minha conta real. É realmente um vídeo mais tutorial para que vocês saibam como o robô funciona. E eu recomendo a vocês utilizarem aí metas rápidas, tá? No padrão, esse robô vem aí com meta de 3 dólares. Mas bateu a meta, chega, não precisa ficar mais operando, tá bom? Eu sempre aviso. 2% por operação. Não fiquem ultrapassando isso. Não fiquem operando todos os dias. Você não precisa operar todo dia. Não precisa ficar batendo meta 2%, 2%. Faça que nem eu faço. É 1% a 3% ao dia. Vem um dia. Pega uma meta legal. Chega, não trabalha no outro dia, nem no outro também. Vai e vem no próximo dia. Escolhe um robô diferente. Faz a sua meta. Faz também um day trade manual. Não dependam apenas de bots. Procurem entender como eles funcionam. Eu sempre passo essa dica. Aqui você precisa olhar para essa tela e saber pelo menos qual o mercado que esse robô trabalha. Qual o stake eu devo utilizar. Qual o fator de martingueio que eu devo utilizar. Vocês têm à disposição de vocês também uma planilha completa de gerenciamento que eu libero lá na TraderBots Club. Quem não for inscrito na TraderBots Club, se inscreve. O link está na descrição. Está no primeiro comentário fixado. Aqui no seu painel de alunos, na primeira página, baixe gratuitamente a melhor planilha de gerenciamento. Clica no botão. Vai ter um vídeo explicando sobre a planilha, como ela funciona. E aqui você faz o download. Uma planilha com calculadora de martingueio. Para você saber a sua exposição antes de começar a fazer suas operações. E outra, né gente? Fazia um tempo que eu não fazia um vídeo desse de robô trader grátis. Por quê? Eu tenho feito algumas otimizações, atualizações na minha plataforma, no meu conteúdo. E ontem, finalmente, eu terminei de colocar os 80 robôs na nova plataforma de loss virtual que vai ser lançada logo mais. Não passo previsão, porque essa daqui eu não estou trabalhando sozinho. Eu tenho uma empresa, uma agência que está fazendo a minha VSL, vai fazer a minha página, né? Então também eu dependo deles para que eu consiga lançar essa minha plataforma. Mas quando você clica aqui, ó, inicia as suas operações, todos os 80 bots já estão aqui. Do 1, que é o 1Bot, até o 80, que é a Megan, né? Se você vem aqui, ó, vai do bot 1 ao bot 80. Então todos os robôs que eu lanço gratuitamente vão também para a plataforma de loss virtual ilimitado, beleza? Então aqui, gente, para quem queria saber sobre o robô, ele é realmente mais simples, leitura rápida. Agora eu vou passar algumas instruções para quem ainda não conhece o meu site, está meio perdido. Eu sei que é muita informação e eu sempre, nesse tipo de vídeo, costumo passar no mais geral, tá? Você vai clicar no primeiro link do comentário fixado. Tem lá a TraderBotsClub, você vai se cadastrar. Deixa eu fazer o meu logoff aqui. Você vai clicar na TraderBotsClub, vai ser direcionado para essa página, vai clicar em cadastrar-se, vai colocar seu nome, seu melhor e-mail, vai confirmar uma senha e clicar em confirmar. O seu acesso será imediato para o painel de membros, tá, gente? Deixa eu fazer o meu login. Aqui você já vai ter o acesso ao painel de membros. Chegando aqui, você vai ter contato de WhatsApp, Telegram, e-mail, grupos de WhatsApp e grupo no Discord. Um quadro de avisos onde eu coloco as atualizações que acontecem aqui no site. Temos aqui para você se cadastrar na principal corretora de opções binárias que eu opero, que é a Derive.com, mais alguns links importantes aqui. Caso você não entenda nada do assunto, está começando agora, começou até um tempo atrás, mas ainda não se adaptou ao mercado, clica nesse botão aqui que você vai ver um tutorial desde o início separado por aulas para você sair do absoluto zero ao nível intermediário. Se você não tem computador, tem também aqui um aplicativo e aqui as plataformas. A plataforma avançada, que é essa daqui, onde está o Senna operando. Nós temos também a plataforma objetiva, que também é grátis, só que ela não tem tantas informações como temos na plataforma avançada, tá? Ela é responsiva para celular, você vai colocar apenas informações de gerenciamento. E eu tenho a plataforma de Loss Virtual, também que vocês podem ver depois o tutorial de como ela funciona. Aqui, a planilha de gerenciamento, um atendimento automático, os cursos grátis que eu já liberei aqui no meu canal. E aqui você pode destrinchar esse site, que ele é cheio de informações. Quer saber onde ficam os tutoriais dos robôs? Robôs grátis, botes Binary Derive. Aqui, cada retângulo desse é um robô diferente. Você vai lá na página 6, deixa eu ver se é a 6, onde está o bot Senna. É o número 54, é a página anterior. Você vem aqui, o número 54 é o bot Senna. Você vai clicar em ver detalhes. Aqui vai ter um vídeo tutorial, que é esse que eu estou fazendo nesse momento, tá? Vai substituir. Aqui você vai ver como ele funciona. E você pode clicar aqui para utilizá-lo na plataforma avançada, tá bom? A galera gosta dessa interface aqui da Binary, principalmente quem já tem um conhecimento mais intermediário para avançado. Porque é aqui que você consegue estudar as variáveis, estudar a estratégia. Tem muita gente que usa a ideia dos robôs que eu libero aqui para fazer os próprios bots. Então é bem interessante. Não deixem de utilizar. Essa plataforma é a que mais a galera usa, principalmente de fora do Brasil. Aqui é onde o pessoal gringo mais utiliza, tá? O pessoal lá da África, principalmente, utiliza muito essa plataforma avançada. E é isso aí. Eu sempre vou manter ela em utilização, porque eu sei que a galera gosta dessa telinha da Binary aqui, beleza? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do bot. Realmente não tem muito o que falar sobre ele, por ser uma análise mais simples. Mas, querendo ou não, você pode utilizar tanto aqui, quanto também futuramente na plataforma de Loss Virtual, que assim ele fica ainda mais seguro, tá bom? Então é isso, gente. Caso vocês queiram começar de uma forma mais séria nesse mercado, do início ao avançado, cliquem aí no Trader Consistente. Tem aqui na Trader Bots Club. Também tem aí no link da descrição. Você vai ver o meu conteúdo avançado. Aqui são mais de 100 vídeo-aulas disponibilizadas de robôs traders, de estratégias manuais. Realmente uma forma de você começar corretamente nesse mercado, tá bom? Então é isso aí, galera. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau.